E vamos torcer para ver a Imperatriz, cara A gente vai riscar aqui pra não ver o nome da skin Então vamos lá para o primeiro contrato de troca, mano Por favor, vem Imperatriz Eu preciso dessa skin Foi, 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 foi Por favor Imperatriz, por favor Ai, que vergonha Por que eu estou gravando esse vídeo de óculos escuros Sendo que eu estou dentro da minha casa e outra A noite, cara, não tem nem sol É porque é o seguinte, pessoal Eu cortei o cabelo, tirei a barba E quando eu faço isso, eu me sinto muito estranho, sabe No mesmo dia, eu me sinto incompleto Eu me sinto muito feio Eu já sou feio normal Imagina com cabelo curto e sem barba Eu, pelo menos, me sinto muito estranho Então eu vou gravar esse vídeo de óculos escuros Só pra, sei lá, ter um pouco mais de autoestima aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal E pessoal, hoje é um estilo de vídeo no CSGO Que eu nunca trouxe anteriormente Que é um vídeo de contratos de troca Eu acho que muitos de vocês já sabem o que é um contrato de troca Pra quem não sabe, pra quem não entende como funciona Fiquem tranquilos que eu vou explicar já já pra vocês O que eu peço de verdade É que vocês deixem o like nesse vídeo Vamos tentar bater aí 5 mil likes Por quê, pessoal? Porque esse vídeo aqui tiver um feedback muito legal Eu vou buscar patrocinadores Para me patrocinarem Nesse tipo de vídeo E eu conseguir fazer outros tipos de contratos de troca Porque, pra quem não sabe Tem como fazer contratos de troca Pra ganhar Medusa, Fire Serpent E até Dragon Lore Hoje eu estarei fazendo uns contratos de troca Um pouco mais humilde Só que, até que bem carinho Eu gastei em torneio de 650 reais Pra estar fazendo esse vídeo Mas, fiquem tranquilos Se o feedback for muito bom Eu estarei fazendo outros mais caros ainda Só que eu posso ter a chance A gente profitar e ganhar uma Dragon Lore Uma Medusa, não sei, imagina A gente ganhando uma Dragon Lore aqui em contrato de troca A chance é alta Então, galera Esse vídeo aqui vai ter sorteio de uma skin de até 5 dólares Para participar do sorteio É só comentar aqui no vídeo Hashtag Contrato de Troca Só Comentou em hashtag Contrato de Troca Daqui 24 horas Você volta nesse vídeo Para ver se o seu comentário foi fixado Caso tenha sido Mantos ou 3 link Que eu lhe envie a premiação Porque você foi o vencedor Então, vamos lá Vocês estão vendo aqui no meu inventário Estou com os meus itens bonitinhos e tudo mais Passando aqui pra segunda página Vocês vão ver que Olha quantos itens rosas, né Da raridade rosa Eu tenho repetido Eu tenho muitos dessa Desert Eagle Dessa Fire 7 Mas eu, tipo, tenho muito mesmo E também tenho muitos dessa M4-1S Porque, pessoal Hoje eu estarei fazendo 6 contratos de troca Para cada contrato de troca Eu preciso de 10 skins Então, para fazer 6 Eu tive que adquirir aqui 60 skins E eu estarei fazendo Contratos de troca Para tentar pegar Essa belezinha aqui A K47 Imperatriz Eu quero uma dessa Factory New Que tá custando em torno de 200 dólares E o que eu farei Para tentar pegar essa skin? Eu estarei fazendo Contratos de troca Dessa M4-1S Vidro Chumbado Que é uma M4-1S Da mesma coleção Então Eu vou colocar Uma dessa No contrato de troca E nove dessas 5-7s Ou dessas Desert Eagle E o que vai acontecer? Por eu colocar Uma M4-1S Dessa no contrato de troca Eu terei 5% de chance De ganhar aquela K47 Por que 5%? Porque dessa coleção aqui Existem duas skins Na realidade Oculto Que é a K47 Imperatriz Que nós desejamos E a P250 Lágrima de Crocodilo Então colocando Essa M4-1S No contrato de troca A gente tem 10% De ganhar Uma skin Daquela coleção Do nível oculto E já que são duas skins Fica 5% Imperatriz E 5% Lágrima de Crocodilo Vamos ver se a gente tem sorte Caso a gente Não tenha sorte Se não tivermos sorte Vamos ganhar uma P90Z9 Ou uma M4-1S Cyrex Que são duas skins Que não irão usar Profit São as skins da coleção Dessas duas skins aqui Então vamos lá pessoal Sem muita enrolação Vamos começar aqui O contrato de troca Vamos aqui ó Clicar com o botão direito Usar como contrato de troca E a gente tem que colocar aqui Todas essas skins Pra quem não sabe Se eu colocasse por exemplo Essa minha M4-4 Poseidon Eu iria ter 10% de chance De ganhar uma WP Medusa É por isso que a Poseidon é tão cara Porque com a Poseidon Eu tenho 10% de chance De ganhar uma Medusa Entendeu? Então vamos explodir o like Esse vídeo aqui Só vai ter o sorteio De uma skin de até 5 dólares Se bater 4 mil likes Então mano Explode o like Divulga para todos os seus amigos Porque aí vai rolar o sorteio E eu estarei trazendo Mais vídeos de contrato de troca Só que aí tentando pegar Glock Fade Tentando pegar só skin top Só skin cara Então vamos lá Colocamos aqui uma M4-1S Vamos agora lotar aqui ó Todas essas desertíguas É só clicar aqui Pra adicionar a troca São todas Sector New Eu acho Deve ter uma Fio de Tessage aí no meio E vamos torcer Para vir A Imperatriz Cara A gente vai riscar aqui Pra não ver o nome da skin Então vamos lá Para o primeiro contrato de troca Mano Por favor Vem A Imperatriz Eu preciso dessa skin Foi 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 Por favor Imperatriz Por favor Imperatriz A Lágrima de Crocodilo Mano Olha Olha Ó Não foi ruim Não foi ruim Porque a gente conseguiu Com 10% Uma Lágrima de Crocodilo Factory New Então assim Eu imagino que não tenha sido Profit Mas também Eu imagino que não tenha sido Tão ruim assim Então a gente começou Com sorte Começamos com sorte Vamos iniciar aqui Mais um contrato de troca Então a gente tem que colocar Várias dessas Desert Eagles aqui Que são muito loucas Vamos colocar também Um pouquinho dessas Five Seven Vou colocar uma Dessa Dessa skin aqui Que eu não sei que está Tendo no meu inventário E ela também vai dar chance De ganharmos uma Fogo Dragônico Ou uma M4A4 Estraga Prazeres Mas o que não pode faltar É a M4A1S Então Vamos lá pessoal Vamos ver aqui Se a gente consegue A Imperatriz Que é o nosso objetivo Nesse vídeo A gente tem que assinar Antes de conseguir Validar o contrato Vamos riscar aqui Para não dar spoiler E colocar aqui A nossa hashtag De 100 inscritos Então Vamos que vamos Por favor Tem que vir A K47 Se vir Mais uma P50 Não está ruim Até que está bom Mas a K47 É o objetivo Foram as 10 armas Fogo Dragônico Hum Bem Continua não sendo assim Um Profit Mas também A gente não perdeu Muito dinheiro Deixa eu ver qual É o estado dela Eu imagino que seja Factory New É Factory New Veio com Float 0.042 Não é um float Muito bom E o float Dessa daqui Veio 0.53 Também não foi um float Muito bom Vamos lá galera Mais um contrato de troca Vamos colocar Vamos colocar essa cartel aqui Que ela vai dar chance De ganhar uma K47 Rebelde das Trevas Ou uma P2000 Elemental de Fogo Então vamos lá Mais uma tentativa A gente tem que riscar Aqui o nome Para não dar spoiler E vamos lá pessoal Enviando Contrato De troca A gente não teve azar até então Porque a gente não pegou Nem a P90 Nem a Sirex Embora eu ache Que elas vão vir agora Se vier A nossa querida A K47 Ah veio a P90 Eu não queria ela Mas não queria ela É Mas aconteceu né Temos aqui Mais 3 chances Então Vamos torcer mano Vamos torcer muito Então vamos lá Enviando as 10 armas Para quem não entendeu ainda Eu coloco 10 armas De uma raridade E ele me dá Uma arma da raridade Superior Então Só que nem tudo dá profit M4 1 1 Sirex Também não foi bom Na nossa situação atual Caso venha Uma K47 Imperatriz Nós já vamos estar No lucro Então vamos torcer De verdade Para dar certo Eu estou sentindo Que essa daqui Vai dar sorte Então vem Só vem 8 9 10 Contrato aprovado Contrato aprovado Ah Não era Para vir isso Mano Não era Ai meu Deus do céu Então a gente ganhou Por enquanto 2 Sirex Uma Fogo Dragônico E uma P250 Seu Leira Que eu imagino Que tenha sido O item mais caro Aqui que a gente ganhou Temos apenas Mais uma chance Apenas uma chance Eu vou começar colocando Essa Teco Teco aqui Então vamos colocar Lá no contrato de troca Aí a gente pode ganhar Uma Glock Rebelde Ou uma M4A1S Meclo Industrials Vamos adicionar tudo Isso aqui As trocas Quero colocar M4A1S Tudo Tudo Ixi Faltou O item aqui Ih Faltou 3 skins aqui Eu vou ter que Comprar Vamos lá comprar Então Faltou né Fazer um Galera Chegou aqui Os últimos 3 itens Que eu preciso Para fazer o último Contrato de hoje Deixem o like Para mais vídeos Desse tipo Estou ligado Que vocês gostam E eu posso trazer Contratos de Dragon Lore Medusa Um monte de Contrato top Que eu tenho aí Para vocês É um risco Grande Mas é um risco Que dá para Aproveitar muito Vamos tentar aqui O nosso último Contrato De troca Para tentar pegar Aquela Imperatriz Então A gente tem que adicionar Tudo isso daqui Vamos adicionar Todas essas 5 7s Essas Conspirações E por último Aqui A nossa Teco Teco Então explode o like 4 mil likes Eu trago Mais vídeos Desse tipo E 4 mil likes Também rola um sorteio De uma skin De até 5 dólares Só comentar aí no vídeo Hashtag Contrato de troca Então vamos lá Essa aqui Eu vou até fazer Assinatura Mano Eu não estou nem aí Eu vou ver Tudo Não vai ter essa De riscar ali não Eu realmente Vou ver de cara Assim Para já cair na realidade Não foi bom Não foi bom É galera Não tivemos sorte nenhuma não Eu queria apenas Uma AK-47 Imperatriz Factory New Como essa que eu tenho De 200 dólares Eu acabei pegando aqui Uma Sealator Acabei pegando uma Fogo Dragone Com uma P90 Zimov E 3 dessas N4A1S Cyrix Será que o float é bom Pelo menos? Essa aqui tem um float bom Né? 28 é um float legal Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os últimos vídeos Tem batido uma meta Espetacular Estamos passando dos 4 mil likes De forma muito fácil Então eu quero agradecer A cada um de vocês E essa semana pessoal Tem grandes chances De nós batermos 100 mil inscritos Então olha Explode o like Divulga o canal para os amigos Vamos tentar fazer de tudo Para no próximo final de semana Já termos mais de 100k Aqui no canal no YouTube Os meus cachorros Estão batendo ali Isso está me incomodando Mas não tem problema não E é isso aí mano Zéu e o Rinho Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Transcrição e Legendas por Quintal